Olá, meu nome é Muriatan Santana Barbosa, sou professor da Universidade Federal do ABC e estou aqui convidado pelo SESC, por intermédio do CPF, para falar sobre o sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, no ciclo Intérpretes Negros do Brasil. Queria primeiramente agradecer esse convite e saudar essa lembrança do SESC em relação a esse autor que foi tão importante para o pensamento social brasileiro no século XX. Eu tenho cerca de 15 minutos para essa fala, então vou dividir ela um pouco assim, sumariamente em duas partes. Na primeira parte eu falarei um pouco da trajetória do Guerreiro Ramos, para que vocês conheçam melhor o autor, e no segundo momento eu farei uma reflexão sobre alguns aspectos do pensamento do Guerreiro e da possível atualidade desse pensamento em algumas temáticas específicas. Está ok? Então vamos lá. O Guerreiro Ramos, ele nasceu em 1915 e morreu em 1982. Ele nasceu na Bahia e morreu nos Estados Unidos. Já era professor em uma universidade relevante nos Estados Unidos, na Universidade Sul da Califórnia, era professor de administração. O Guerreiro Ramos, ele é conhecido no Brasil como sociólogo, e é isso, de fato, é o que ele foi boa parte da vida dele profissionalmente falando. Mas ele também tinha, e é bom lembrar isso, uma vasta formação intelectual para além da sociologia clássica. Ele lia muito a filosofia existencialista, a fenomenologia, o personalismo, muita literatura de época. Conhecia muito também da teoria crítica da administração dos anos 60, 70, não é à toa que ele se tornou professor da administração nos Estados Unidos. Então o Guerreiro, digamos, ele teve uma formação intelectual muito vasta e complexa. É bom lembrar desse ponto quando a gente fizer referência a ele posteriormente, nessa análise posterior do pensamento dele. O Guerreiro, como eu disse para vocês, nasceu na Bahia, numa família bem pobre, mas muito cedo ele teve a oportunidade de iniciar essa formação intelectual. Ele aprendeu o alemão, o francês, por conta do contato que ele tinha com um padre, que deixava ele visitar a biblioteca dele, ensinou a ele o rudimentar dessas línguas, e ele foi se aperfeiçoando posteriormente. A partir dessa possibilidade, que é uma questão de exceção, o Guerreiro foi construindo essa trajetória intelectual. Ele primeiramente foi jornalista, foi literato na Bahia, posteriormente ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele se forma em Ciências Sociais, na Universidade do Brasil, e arruma, consegue um emprego no serviço público, ele trabalha no DASP, durante o Estado Novo e posteriormente também. Nesse período ele fica muito próximo, chega a se integrar realmente ao Teatro Experimental do Negro, do Abdias do Nascimento. Ele também foi um dos fundadores do ISEB, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, na década de 50. Nesse momento ele se tornou um dos grandes intelectuais brasileiros, nós vamos ver porquê. E no final dos anos 50, início dos anos 60, ele sai do ISEB e vai iniciar uma carreira como político mesmo. Ele vai ser deputado pelo PTB e vai ser um líder político do PTB até o golpe de 64. Depois ele é caçado pelo golpe de 64 e aí ele se exila nos Estados Unidos e torna-se finalmente professor acadêmico lá na Universidade do Sul da Califórnia. Quais os aspectos mais interessantes, digamos, e mais instigantes hoje, penso eu, do pensamento do Alberto Guerreiro Ramos? Uma temática que eu acho bastante relevante e atual no pensamento do Guerreiro é o seu debate sobre a questão étnico-racial no Brasil. O Guerreiro, ele via a questão étnica como uma questão de distinção social. Ele não usou exatamente esse termo, mas é isso que em última instância ele estava tentando dizer e interpretar. Então, do ponto de vista sociológico, portanto. E ele dizia o seguinte, veja, a população humana é mestiça, obviamente, não existem raças puras ou coisas do tipo. Mas o Brasil, por força de ter sido colonizado por descendentes de europeus, tem a tendência a ver o eurocentrismo, a branquidade como algo natural, como o seu caminho no mundo. E no momento em que a gente vive, ele dizia, nós estávamos falando da década de 50, deste momento em que o Brasil começa a se afirmar positivamente, e ele está falando do getulismo, do nacional desenvolvimentismo, claro, é natural que também, digamos, a negritude do nosso povo seja também afirmada e surja com mais potência. Quer dizer, a afirmação do povo é a afirmação da negritude também no Brasil. E isto, digamos, é uma coisa um pouco a consequência da outra. O guerreiro foi um dos primeiros intelectuais brasileiros a ler os teóricos da negritude, franceses, ou de língua francesa, perdão, lá no final da década de 40. E ele fez uma crítica, digamos, assim, assimilativa dessa teoria e formulou a sua própria, em que ele fazia essas considerações. Então ele via, digamos, que naquele momento do Brasil havia uma oposição entre a afirmação da negritude e a afirmação da branquidade. Ele deu o nome para essa afirmação da branquidade, ele chamava de patologia do branco brasileiro, porque era uma patologia no sentido de que era uma anormalidade diante desta afirmação do povo brasileiro, que seria a nova norma que guiaria a vida social brasileira, com a formação do povo brasileiro. Até então, dizia o guerreiro, o Brasil tinha uma população. Com o nacional desenvolvimentismo em construção, o Brasil estava formando um povo. Então o Brasil, como nação, como povo, também tinha que superar a branquidade, o eurocentrismo e o racismo. Essa colocação do guerreiro está em dois artigos bastante conhecidos à época, na década de 50. Um deles é o problema do negro na sociologia brasileira, o outro é a patologia social do branco brasileiro. Esses artigos são republicados depois na introdução crítica à sociologia brasileira, que vocês podem buscar na internet. É um livro de 1957. 1957. Uma outra temática que eu acho que traz contemporaneidade ao pensamento do guerreiro, tu está num livro dele, escrito em 1958, que é a redução sociológica. A redução sociológica é um livro absolutamente pioneiro em termos internacionais. Salvo o melhor juízo, foi o primeiro livro de sociologia, ou de ciências humanas, até eu diria, que buscou refletir em como superar o eurocentrismo nas ciências sociais e humanas. Criar elementos, aspectos teórico-metodológicos visando essa superação. Então é um livro absolutamente pioneiro e importante, ainda hoje, para a formulação de um pensamento crítico, de uma sociologia crítica na periferia. Uma outra temática que está ligada a essas outras duas é o debate do guerreiro sobre as elites nacionais no Brasil. Isso está em alguns livros do guerreiro do final da década de 50 e início da década de 60, como O Problema Nacional do Brasil, Mito e Verdade da Revolução Brasileira, Crise de Poder no Brasil e outros de menor importância. O guerreiro, nesses livros, ele, em última instância, faz uma reflexão sobre o caráter do nacionalismo brasileiro e a possibilidade de transformação do Brasil. Isso era muito importante para o guerreiro, não era só uma questão de reflexão, digamos, científica. O guerreiro viveu muito o Brasil dessa época, como eu falei anteriormente. Então era um pensamento muito derivado da praxis política do guerreiro também. Qual que era a questão que o guerreiro levantava, que eu acho que continua bastante atual? Era o seguinte, ele achava que, para que o Brasil se constituísse de fato como uma nação soberana, desenvolvida, que buscasse a justiça social ou a democracia, seria necessário, intrinsecamente, que pelo menos uma parte da elite brasileira assumisse o seu papel como uma elite nacional. Então, essa questão, para o guerreiro, era algo incontornável. É claro que se poderia falar de uma revolução brasileira, que se fizesse e transformasse o Brasil nesse país soberano, democrático, etc., sem a participação dessa elite nacional. Mas o guerreiro, para ir direto ao ponto, não acreditava na viabilidade dessa revolução, desse projeto político revolucionário. E daí a crítica dele, a boa parte da esquerda da época, ele achava que uma verdadeira transformação do Brasil só poderia ocorrer com essa participação de, pelo menos, uma parcela da nossa elite, de um projeto de transformação, de reformas de base, etc. Quer dizer, enquanto essa elite não assumisse o seu papel nacional, não se desvinculasse desses setores externos poderosos, do imperialismo, e dos fatores subjetivos da sua dominação, como a reprodução do racismo, do eurocentrismo, etc., o guerreiro achava que o Brasil não poderia se formar como nação. Enfim, esse é um terceiro ponto que eu julgo bastante importante do pensamento do guerreiro e atual também, por uma série de razões que não dá para pormenorizar agora. Então nós falamos, até agora, ela usa um pouco da trajetória e de três temáticas que eu julgo mais relevantes do pensamento do guerreiro e atuais. O debate dele sobre a questão étnico-racial, o debate sobre a superação do eurocentrismo nas ciências sociais e humanas, e, em terceiro lugar, a possibilidade de formação de uma elite nacional. Um quarto elemento que eu adicionaria a essa lista é o debate que ele faz no último livro dele, que é a Nova Ciência das Organizações, de 1982. Nesse livro, que é pouco lido no Brasil, mas que foi traduzido para o português, o guerreiro Ramos faz a defesa da possibilidade da criação de uma sociedade que ele chama de multicêntrica. O que ele quer dizer com isso? É o seguinte, ele acha que seria possível criar uma forma de delimitação dos sistemas sociais para que esses sistemas sociais, inclusive, pudessem se potencializar, mas que nenhum deles guiasse totalmente a vida social. A base dessa reflexão do guerreiro, na base dessa reflexão, está a crítica à ideia do mercado como o único ente regulador da vida. É claro, o guerreiro, explicando, ele não era contra o mercado ou contra o capitalismo por si, mas ele achava que a partir do sucesso, digamos, da Revolução Industrial e da consolidação do mercado, a sociedade humana, as sociedades humanas, as nações, teriam seguido por um caminho errado em conceder tudo ao mercado a partir de então. E o guerreiro faz um contraponto a essa ideia, porque ele diz o seguinte, vejam, há diversos outros elementos que são importantes para a formação de uma sociedade, digamos, de bem-estar. Por exemplo, a questão ecológica, a questão do equilíbrio psicológico das pessoas, da questão de um bem-estar das pessoas para além da égide do mercado. São todos elementos que tornam necessária a formação dessa sociedade multicêntrica. Não que superasse o mercado, mas que conseguisse limitar a esfera de atuação do mercado como ordenador social. Esse último ponto do guerreiro, essa última temática, ela indiretamente se liga às suas discussões anteriores. Por quê? Porque o guerreiro acreditava que essa visão que tinha o mercado como o único ente fundamental da sociedade era uma visão essencialmente eurocêntrica e serialista do mundo. E, por outro lado, a formação de uma sociedade alternativa, multicêntrica, só poderia existir se, em última instância, também existisse uma elite interessada em formar racionalmente esse mundo melhor. Então, as questões que o guerreiro anteriormente colocava, elas continuam nessa última obra dele, de 1982. Bem, o guerreiro morreu quando dá a publicação dessa última obra aqui no Brasil e ele morreu muito preocupado com o que ele via sobre o Brasil. Ele, no final da década de 70, fez algumas visitas ao país, mas ele via com muito desgosto a questão do milagre econômico, da ditadura no Brasil e via de forma muito preocupada com a questão do futuro do Brasil. Porque ele não acreditava mais na viabilidade do Brasil como nação. Isso não quer dizer que o Brasil vá se exterminar, vai deixar de ser um país, mas dificilmente, dizia ele, o Brasil vai se formar, de fato, como uma nação. E eu acho que isso um pouco conclui o pensamento dele e essa reflexão sobre a sociedade brasileira. Eu queria agradecer novamente o convite do SESC, me colocar à disposição, os interessados, para que a gente possa continuar essa conversa em outras oportunidades. Muito obrigado e boa tarde a todos. e boa tarde a todos. E aí a todos. Obrigado.